Música Comissão Nacional de Eleições se for sanção para o Partido Político, não é o uso ou sanso subvenção da tua regras. Cada dia no Parlamento Nacional termina o orçamento global e da Rússia Comissão Nacional de Eleições aloca o orçamento subvenção com o montante milhão nem para o Partido Político Sira não é o reto em assento e o Parlamento Nacional com o uso da atividade do Partido União. Secretária de CNE, Odete Maria Belo Ratetem, banheira equipa CNE, deteta o Partido Político Sira não é o procedimento contra as regras não é o IHA, CNE se for sanção no processo de atuar lei não é o Vigora e o Timor-Leste. A CNE, quando a tua regras não é o IHA, a CNE não é a decisão plenária, se submete ao IHA Ministério Público para fazer o processo de atuar lei não é o IHA. Também, o que as regras não são as regras não são as regras, a CNE não são as regras. Quando a gente detecta a regras não é o IHA, a decisão plenária não é o IHA, a sissão, a lei e a decisão do IHA e o IHA, a lei e a lei. Comencem a regras não, para as regras não é o IHA, a prejuíza não é o IHA e a lei, O IHA, o que a lei não é o IHA, a lei não é o Rádio Câmara, a lei não é o IHA e o Rádio, a lei não é o IHA, e o capítulo de Mbemac foi sujeito para pagamento de multa graduável para o tribunal mínimo de 1.500 ou máximo de 20.500. Para o tempo, o CNE falou a partir dos partidos políticos de orçamento e se deu o relatório de Mbemacá, o corredor que requisitou o CNE foi. A partir do início do curso de Poseidão e o corredor de Mbemacá no município, o CNE é um processo de força. Na verdade, o CNE é um processo de força. A partir do curso de Mbemacá, a partir do curso de Orçamento, o regras de Mbemacá, o CNE é um processo de força. A gente entra em uma coeta do dia 15 e a gente fica em uma coeta de regras. Estamos entendendo como fazer a gente que está em uma coeta, e a gente entra em uma coeta de regras. Nós detectamos isso. E o CNB decidiu fazer o processo. O CNB decidiu fazer o processo, o procedimento do CNB. O CNB decidiu fazer o CNB para o Ministério Público do processo do CNB. O CNB decidiu fazer o CNB. O CNB decidiu fazer o CNB.